Fala galera, beleza, eu tô gravando aqui de novo, eu vou jogar o FIFA 18 aqui, eu instalei, não, vou aqui no 4, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Falar, galera, isso é muito, muito boa. Aqui. Ele dá conta do mundo. Olha, galera. Deixa eu ver aqui. Depois a gente vai pro jogo, galera. Rafinha. Vem, Rafinha. Olha, galera, 94. Nem Marzito. Ah, Marcelo. Carlos da Juventus. Ronaldo. Bufo. Olha o que aconteceu isso. Vamos jogar na Juventus. Só vão pegar aí o... Reserva. Aqui. Ah, velho. Sério? Lúculos, lúculos, lúculos. Malhar é divertido. Deixa o porco ficar. Lúculos, lúculos, lúculos. Vamos fazer acontecer. Deixa o porco ficar. Pegar aí o car... Esse caro aqui. Eu tô esperando vir no... Contigo. Boa. Esse caro aqui. E agora, galera? E agora, e agora, e agora, e agora? E agora? Ah, fio. Suave está com 93. Coisa com 96. Ah, fio. Olha como o Arthur está triste. Eu sei. A doquê já está triste, também. Hum. Hum. Você está bom vivo? Ah. Você está bom falando? Ah. Você está bom falando? Até de uma porta aberta. Não estava, não. Não estava até entrado. O que você quer isso? Espera aí, espera aí, espera aí. Você viu um problema. A doquê ainda tem uma competição hoje e ela não cabra. Não está bom. Está bom. O de bala. O. Tá, eu não falei o nome do convotinho agora, mas veio o convotinho e a gente aceita. Peraí, 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 peraí. Espera aí, espera aí. Vou pegar um cara aqui. Tem alguém de setenta e pouco? Tem alguém de setenta e pouco? Cadê unter? Olha o William, caras. Vamos botar. Outro. Salah, de 96, Mohamed Salah, o Dybala e o canal Bufão, o Boa Salah. O Coutinho, 3, 2, 5, galera, sério, 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 vamo no... 4, 4, 2, Capitão... Uh, vai de Soares, véi. Vamos de Soares, 2019. Ronaldo... Luan... Vidal... Vidal, boa. Olha o Hazard. Eu não tô vendo nenhum icon aqui. Olha, gente, eu aceito aqui, ó. O... Olha o Miranda. Tá bom. Espera aí, pera aí. Deixa eu ver. Vai ajudar aqui mesmo. Maior, vamos ver. Vai buscar aqui mesmo. Olha, véi, véi, cara do... Olha, galera. Vamos... Olha, galera. Vamos... Boa... Ah, os dois são em Portugal. Boa. Ederson... Ederson... Ah... Ffff... Dessa vez não deu pra pegar o... Nosso Ederson. Mas eu sei que a gente vai conseguir alguma hora. O 81 aqui, vamo de 81. Quem não conhece esse jogo... Esse jogo... Esse jogo é o FIFA 18. Não, o FUT 18. Olha o Dembélé. Gente, eu aceito também. Olha, galera. Firmino... Ah, vai... Esse cara aqui mesmo. Olha o cara do... Dejito. Cavurde, véio. Pode vir pra cá. Do lado. Ah... É... É... Não pode... jonas olha meu deus é o caso 2 de jovens e neymar Oh, debruí-lhe, oxê. Ah, f***. Debrou-lhe. E finish. Boa, galera. Ronaldo Hashegues Soares. Boa. Não consegui dar uma liga. Não consegui dar uma liga. Tá bom. Vou ver que vai ganhar fita aí. E vai pôr. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.